Fala pessoal, Luiz Martins, para mostrar para vocês como vai ser a rotina agora na nossa reabertura. A gente está fazendo um vídeo aqui com o procedimento de chegada de vocês no box, como vai acontecer, beleza? Então vem comigo aí para mostrar para vocês como é que vai ser. E aí pessoal, assim que vocês medirem a temperatura, vocês vão passar pela catraca, ela não vai estar ativada. Tem mais um borrifador de álcool aqui, e logo em seguida tem um tapete de higienização dos calçados. Vocês passam por ele e vão em direção ao box, tudo bem? Na entrada do box, a gente vai dar prioridade para o lado esquerdo. Então vocês vão seguir as setas do chão aqui, fazendo todo o percurso até o lado esquerdo. Seguindo as setas, virando a esquerda, vocês têm as baias. Se você for usar a baia número 1, você já pode entrar direto. Se não, você vai por dentro do rack, seguindo as setas e escolhendo uma baia de sua preferência, com a numeração. O material já vai estar na sua baia, você vai deixar sua toalha e sua água ali perto, tá? E vai realizar o seu treino aqui, nessa área, beleza? Beleza? Após realizar o treino, tudo bem? Você vai usar a sua toalha e o álcool que está na sua própria baia, para higienizar o material que você usou, beleza? Se você, por ventura, for pegar algum outro tipo de material, ele vai estar higienizado também. Você vai recolher ele para a sua baia e vai deixá-lo também na sua baia e higienizar após o uso. Já utilizou, pegou a sua garrafa, você vai seguir por dentro do rack também, para a saída. A saída, tudo bem? A saída vai ser na grade de corrida, tá? Então, você passando por dentro aqui, você abre a grade e se despede da gente. Próximo treino, tchau, tchau! Pessoal, as dicas finais, tudo bem? Na reabertura, a gente vai ser obrigado a chegar de máscara aqui no box, tudo bem? Cada um vai ter que trazer a sua própria toalha, ou uma flanela, para poder fazer a higienização do material que vai usar, certo? E a sua própria garrafa d'água. Se você quiser, a pessoa da lanchonete vai estar vendendo água mineral descartável, tá? Então, os bebedouros e os chuveiros e os armários dos banheiros vão estar inativados, tá? Não vai poder usar, a pessoa vai poder usar o banheiro sanitário, certo? E a permanência no box vai ser exclusiva no período de treino. Então, desde que você chegar, vocês vão ter o agendamento da aula de vocês através do aplicativo. Então, nesse momento, se alguém não baixou o aplicativo Tecnofit Box, tá? Baixe o aplicativo Tecnofit Box, todos os alunos já estão cadastrados. É só colocar o seu e-mail em novo cadastro, você coloca o seu e-mail, você vai receber uma senha no seu e-mail, e aí vai poder abrir o aplicativo. Lá vai ter os horários de aula, sempre uma hora e meia antes de cada aula já estar liberado o check-in. Você vai fazer o check-in naquela aula para reservar a sua vaga naquela aula, tudo bem? Aí você tem também outras funções no aplicativo, que você vai ver o treino e tudo mais, certo? Então, faça o aplicativo, lembra, tragam suas toalhas, tragam a sua garrafa d'água e tragam vontade para treinar, beleza? Então, até mais, pessoal. Falou!